Breve história dos fotógrafos de Jardim de São Paulo Essa apresentação é fruto da pesquisa que venho desenvolvendo faz alguns anos sobre os fotógrafos de Jardim. Dela surgem muitos projetos, dentre eles minha dissertação de mestrado, onde fiz um recorte para a cidade de São Paulo e apresentei subsídios para novas narrativas sobre a história da fotografia Lambe-Lambe. As informações aqui exibidas são de documentos históricos, periódicos e acervos de fotografias e áudios públicos e particulares. Os fotógrafos de Jardim, também conhecidos pelo apelido de Lambe-Lambes, estiveram em diversos lugares do mundo, trabalhando praticamente em todos os continentes. Aqui expõe um pouco de como se deu essa história na cidade de São Paulo. Os fotógrafos de Jardim são lembrados por muitos como aquele fotógrafo que ficava na praça, junto a uma caixa, um tripé e um pano preto que cobria sua cabeça. Essa referência faz parte do imaginário social que envolve o fotógrafo de Jardim. A característica principal do fotógrafo de Jardim é o uso da câmera laboratório em espaços públicos. Mas não podemos deixar de citar os fotógrafos que migraram para outras tecnologias, trabalhando com diferentes equipamentos fotográficos, muitas das vezes nos mesmos locais. Para uma melhor compreensão da história dos fotógrafos de Jardim, eu fiz uma divisão em três gerações a partir do uso da câmera laboratório. A primeira geração utilizou apenas a câmera laboratório. Começam a trabalhar no início do século XX e alguns remanescentes chegam até os anos 2000. A segunda geração utilizou a câmera laboratório e depois migrou para câmeras 35mm e compactas digitais, dos anos 60 e até os anos 2000. E a terceira geração, que são os fotógrafos contemporâneos, retomam o uso da câmera laboratório nos anos 2000 e, quando necessário, agregam outras tecnologias, sem perder a característica de câmera laboratório, como o uso de lâmpadas LED para fazer os positivos e o uso de luz artificial para a produção de fotografias. As três gerações se desenvolvem através dos materiais que cada uma encontrou em seu tempo histórico. A primeira chegou a trabalhar com negativo de vidro, a segunda com monóculos e a terceira com negativos de raio-x. As três gerações estão presentes em São Paulo desde o início do século XX e possuem como característica em comum o trabalho em espaços públicos. Os primeiros fotógrafos chegam à capital por volta de 1910, com os imigrantes europeus, portugueses e espanhóis, que poderiam ter vindo com suas câmeras, um modelo que utilizou papel fotográfico de gelatina e prata e fazia o positivo por reprodução, e seguem fazendo o gênero fotográfico retrato, no formato postal. Tudo indica que o primeiro ponto onde esteve o primeiro fotógrafo foi no Jardim da Luz, pois assim assinou o fotógrafo russo. Ele se autodenominou como o primeiro do jardim, como mostra a legenda de uma fotografia feita por ele, e endossa que a máquina teria esse mesmo nome, jardim. Segundo relatos, russo, além de ser fotógrafo, também vendia câmeras laboratório importadas da Europa, assim como outros materiais para fotografia. Ele começa com um estabelecimento na rua Barão de Tapitininga e, após um incêndio, se muda para a rua Líbero Badaró. Santiago é um nome muito encontrado na assinatura das fotografias lambilames do Jardim da Luz. Ao que parece, ele também teve uma loja que vendia materiais fotográficos, câmeras laboratório e era parente de russo. Vemos em algumas fotografias a assinatura de Santiago, e em outras aparece foto Santiago e russo juntos. Havia também um representante de câmeras dos Estados Unidos, a empresa The Chicago Fairotype, que vendia suas câmeras através de anúncios em periódicos da época. Trata-se da câmera Mandel, que apesar dos anúncios serem muito atrativos, poucos fotógrafos se aventuraram a comprar tal câmera, que fazia a técnica de positivo direto em papel de gelatina e prata. Contudo, a câmera de maior relevância na cidade de São Paulo foi o modelo Bernard, chamada pelo seu inventor, Francesco Bernard, de máquina instantânea, tipo Jardim da Luz. Seu diferencial estava na forma de produzir o positivo. Na parte superior da câmera, havia uma janela para entrada de luz, possibilitando assim fazer o positivo por contato. A câmera utilizou o negativo de vidro e depois acetato, e o positivo em papel postal. Bernard veio com a família da Itália para o interior de São Paulo. Em algumas viagens que fez para a capital, percebeu que poderia produzir e comercializar equipamentos fotográficos como os que já fazia na Itália. Depois de algum tempo, ele se muda com a família para a capital e abre junto com os filhos uma fábrica no bairro do Brás. A fábrica Casa Bernard produziu um modelo de tripé muito procurado, como também dois modelos de ampliador para cópias de fotografia. Além do modelo de câmera laboratório centenário, em comemoração ao quarto centenário da independência do Brasil. A câmera não chegou a ser comercializada devido ao seu alto custo. Além da fábrica, abriram a loja Casa Bernard na rua São Bento. A loja foi gerenciada pelos filhos e teve uma grande movimentação nos anúncios da época. Eles vendiam desde fotos tiradas nos bailes de carnaval até fotos das zonas de guerra. Vendiam também insumos para fotografia e outros tipos de câmera. A loja contava com um laboratório fotográfico no seu porão. A produção dos fotógrafos de jardim na cidade de São Paulo é considerável e serviu durante muitos anos de lembranças e recordações nas trocas de postais. Tais postais teve fabricação nacional, os postais Jardim, criado por Conrado Vessel. Ele foi insistente no desenvolvimento e na venda do papel para os fotógrafos de jardim. E logo obteve bons resultados, com reconhecimento da qualidade pelos fotógrafos que trabalhavam no Jardim da Luz. O sucesso foi tão grande que, mais tarde, a Kodak adquiriu os direitos de fabricar o papel e, durante um período, as caixas vinham com os dois nomes. O fotógrafo e comerciante russo vendia o papel em seu estabelecimento. Existem outros nomes que são referência na fabricação e venda de câmeras laboratório e papéis fotográficos, como o papel Bove, de Domingos Bove, que parece ter sido o único concorrente nacional do papel Vessel. Através dos depoimentos dos fotógrafos da década de 1970, como o do fotógrafo Maximiliano Martim, conhecemos o fotógrafo Serra. Ele foi um dos primeiros a chegar no Jardim da Luz e, além de trabalhar como fotógrafo, começou a construir câmeras laboratório. A demanda era tão grande por câmeras que acabou por diminuir o seu trabalho como fotógrafo. Maximiliano Martim trabalhava com uma câmera construída por Serra. O fotógrafo Mitsuru Akasa também fabricou câmeras laboratório por encomenda durante um período. Tratava-se de um modelo aperfeiçoado da Câmara Bernardi, que podia utilizar outros formatos, como chapa 6x9. Essa chapa poderia ser dividida em quatro partes para fotografias 3x4, que serviam para documentos como título de eleitor e carteira de trabalho. A partir da pesquisa em acervos privados e públicos da cidade e dos relatos dos fotógrafos, fiz um mapeamento onde vemos que os fotógrafos de jardim se instalam em diversos logradouros da cidade, como a Praça Ramos de Azevedo, Parque Dom Pedro II, Museu do Ipiranga, Praça Buenos Aires, Largo da Concórdia, entre outros. Encontrei alguns registros dos fotógrafos da primeira geração, entre eles um abaixo-assinado de 1924, sobre o pagamento de impostos no Jardim da Luz. No cruzamento de informações entre o abaixo-assinado e as fotografias originais da época, encontrei a assinatura com o nome do fotógrafo, Manuel Marques, que aparece em ambos. Ao entrar em contato com esses documentos e registros históricos, percebi que o termo Lame-Lame é um apelido que aparece por volta da década de 1950, e os fotógrafos da década de 1970 diziam que o apelido vinha dos fotógrafos mais antigos. Portanto, até essa primeira década, só encontrei nos periódicos da cidade e nos registros oficiais os termos fotógrafo e fotógrafo ambulante. Importante ressaltar que o termo Lame-Lame é pejorativo, e alguns fotógrafos não gostavam de ser chamados assim. Em suas produções fotográficas, podemos encontrar seus nomes e os lugares em que trabalharam, como o do fotógrafo João Lucera, que trabalhava no Jardim da Aclimação. Os fotógrafos de jardim da cidade de São Paulo passaram de geração para geração os macetes, as técnicas e os improvisos para a produção de retratos. Trabalharam em diferentes espaços da cidade, fotografaram diversos tipos de pessoas, tendo assim um papel social importante na vida dos paulistanos. Se revirarmos as antigas caixas de sapatos, certamente encontraremos retratos dos avós, bisavós e familiares que viveram na cidade de São Paulo e frequentaram as praças e jardins da capital. Ou podemos buscar nas pastas de arquivo aquela 3x4 solta ou colada aos documentos dos mais antigos da família. Essas fotografias poderiam ter sido feitas pelas mãos de um fotógrafo de jardim. A segunda geração de fotógrafos chega aos anos de 1980 acompanhando as mudanças da capital, como a chegada de outras tecnologias e levando até o último minuto um saber técnico que, mesmo ficado à margem da história da fotografia, não impediu a sua sobrevivência. Assim, hoje, com a terceira geração, buscamos conhecer a história dos fotógrafos de jardim e, sobretudo, continuar com o saber técnico para manter vivo esse gênero de fotografia que existe há mais de 100 anos. Seguir os caminhos dos primeiros fotógrafos é ter uma responsabilidade histórica. Dessa forma, ao ocuparmos os mesmos espaços de trabalho, buscamos manter vivo o saber técnico e as histórias dos que estiveram ali. Além disso, levamos essa prática para escolas e centros de cultura. A história dos fotógrafos de jardim no Brasil não se resume à história dos fotógrafos de São Paulo. Muito pelo contrário, ela se desenvolveu em tempos diferentes em diversas regiões a partir da cultura local de cada estado e país, porém, sempre caracterizados com suas câmeras laboratório. Esses foram os fotógrafos e fotógrafas que participaram desta apresentação. José dos Santos, Luiz Conforte, Júlio Matias Ruiz, Cícera Dias, Valdemar Peinado, Maximiliano Martim, José Ribas, Pedro Arcaro, José Garcia Jaime, Miguel Peinado e Gustavo Falqueiro. Breve História dos Fotógrafos de Jardim de São Paulo Continua. E aí E aí